Neste vídeo, eu vou te contar um segredo. Um segredo que ficou escondido na natureza por muito tempo e que foi descoberto e aplicado por grandes nomes da história da humanidade. Além disso, este segredo pode ser encontrado em grandes obras do nosso planeta, como as Pirâmides do Egito, o Paternon na Grécia, o Taj Mahal, a Torre Eiffel e diversas outras. No final do século XII, esta pessoa que está na foto e que vou revelar o nome na sequência observou o crescimento de uma população de coelhos e percebeu que havia uma lógica matemática por trás dessa reprodução. No primeiro mês, havia apenas um casal de coelhos. Como a maturidade sexual dos coelhos só acontece a partir do segundo mês de vida, no segundo mês ainda havia apenas um casal de coelhos. No terceiro mês, teremos o nascimento de mais um casal de coelhos. Agora, totalizando dois casais. No quarto mês, com o nascimento de mais um casal, gerado pelo casal inicial, teremos três casais. No quinto mês, com o nascimento de mais dois casais gerados pelos casais 1 e 2, totalizam-se cinco casais. Seguindo essa lógica, temos a seguinte sequência matemática. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e assim por diante. Observa-se que qualquer termo posterior da sequência é obtido por meio da soma dos dois termos anteriores. Por exemplo, o termo 8 é a soma de 3 e 5. Essa sequência criada pelo matemático italiano Leonardo Fibonacci, quando aplicada dentro de um retângulo, forma o que a geometria chama de espiral de ouro, ou espiral de Fibonacci. E pode ser observada em diversos fenômenos da natureza, como no crescimento de plantas, galhos de árvores, nos animais, na sequência de DNA, nos furacões e até na disposição do universo. E é aí que entra um segredo que foi descoberto por grandes nomes da humanidade. Quando dividimos os termos da sequência de Fibonacci pelo número anterior, nós temos uma razão. E quanto mais avançamos nesta divisão, a razão se aproxima do número 1,618. E esse número é considerado por muitos o número de ouro, que representa a proporção áurea, ou a proporção divina. Os gregos já conheciam esta proporção, embora não a fórmula para defini-la. No Paternon, a largura e a altura da fachada deste templo do século V a.C. estão na proporção de 1 para 1,618. Nas pirâmides do Egito, cada bloco é 1,618 vezes maior que o bloco do nível imediatamente acima. E em algumas pirâmides, as câmaras internas têm o comprimento de 1,618 vezes maior que a sua largura. Leonardo da Vinci conhecia muito bem a proporção áurea e a aplicou em seus quadros famosos como Mona Lisa e o Homem Vitruviano. Além disso, essa proporção é encontrada em logotipos, construções, objetos e até no nosso corpo humano. O cérebro humano tende a enxergar como belo tudo aquilo que está dentro da proporção áurea. E até as pessoas consideradas belas possuem rostos com linhas dentro dessas proporções. Será este um dos grandes segredos do universo? Cabe lembrar que a proporção áurea e o número de ouro não foram inventados. Eles já estavam na natureza e apenas foram descobertos. E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e eu aguardo vocês nos próximos vídeos! Tchau, tchau!